Olá, salve, salve! E as muitas lutas por representatividade e diversidade que ecoam pelo mundo se refletem na produção cultural e na formulação de suas políticas públicas. E aqui no Rio Grande do Sul, um reflexo disso tudo é o projeto Cinema Negro em Ação, que prevê a formação, qualificação, produção e exibição de filmes de realizadores negros. A gente tem o programa Cinema Negro em Ação, que é um programa feito com a SEDAC, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é para fazer formação para novas profissionais atuarem dentro do audiovisual. Então, a gente vai passar por algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul, sete regiões, e para isso a gente vai ter essas formações com profissionais negros que já estão atuando na área há muito tempo, para dar esse incentivo, para fazer com que as pessoas queiram adquirir esse conhecimento. E após isso, a gente sabe que é muito importante a gente ter o registro dessas nossas ações. Então, a gente também prevê fazer um livro falando sobre isso, falando sobre o cinema negro no país, falando sobre essas ações que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul. E a gente também tem esse festival Cinema Negro em Ação. A primeira ação do projeto já acontece agora em novembro, com o Festival Cinema Negro em Ação. A mostra pretende dar visibilidade à produção que já vem sendo colocada em prática por realizadores negros aqui no estado. Então, o cinema negro em ação vem, surge por conta disso. A gente precisa ir para a prática. A gente precisa mudar a nossa realidade, precisa que essa realidade seja mudada agora, porque a gente não tem mais tempo de espera, né? A cada 23 minutos, nós estamos sendo assassinados de diversas formas. Então, a gente precisa ir para a prática de fato. E aí, o cinema negro em ação vem com essas pessoas que estão aliadas, essas instituições que estão aliadas, querendo uma sociedade melhor para todos os brasileiros. E aí, é dessa forma, é dessa união que a gente consegue mudança, né? E a TVE é uma dessas instituições que, juntamente com a Secretaria de Cultura e o EICINE, está participando do projeto Cinema Negro em Ação. Então, em novembro, tu assiste por aqui os filmes participantes do festival. E tu, realizador, tem até o dia 16 de outubro para te inscrever e contar tua história por aqui também. Mais informações, edital e ficha de inscrição no site cultura.rs.gov.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música Obrigado.